E a Cruz Vermelha investiga o desaparecimento de 23 mil pessoas no conflito Rússia-Ucrânia, que se arrasta há quase dois anos. Um departamento foi criado logo após uma invasão russa para atender aos apelos de familiares por entes queridos, cujos paradeiros são desconhecidos. O chefe do gabinete da Agência Central de Buscas do Comitê Internacional da Cruz Vermelha destacou a angústia permanente de milhares de famílias que não têm notícias de seus entes queridos. A organização, criada em março de 2022, logo após o início do conflito, busca por pessoas desaparecidas, capturadas, mortas ou separadas de seus familiares, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Segundo o CICV, nos últimos anos a instituição recebeu mais de 115 mil pedidos de busca de familiares em ambos os países. Até 31 de janeiro deste ano, o Comitê ajudou 8 mil famílias a receber informações sobre o destino ou o paradeiro dos seus entes queridos, mas muitos seguem sem notícias. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, com sede em Genebra, criou uma agência de buscas há mais de 150 anos. Mas a divisão Rússia-Ucrânia é o primeiro gabinete dedicado, criado para um conflito armado internacional específico, em mais de 30 anos, e é a sua maior operação desde a Segunda Guerra Mundial. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da Pix TV, e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo. É tudo!